Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou contar pra vocês mais uma história e eu tenho trazido aqui pra vocês, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, eu quero trazer algumas dessas histórias que a gente vive pra que as pessoas pensem, reflitam, né? Eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, eu não tô aqui pra dizer pra vocês, olha, façam isso ou façam aquilo. A minha forma de pensar eu sempre deixei claro pra todos, eu acho que todos devem fazer da forma programada, estruturada, legalizada, pra evitar algum tipo de problema lá na frente, mas cada um toma a sua decisão e eu acho que o meu objetivo é trazer um pouco de informação pras pessoas, porque eu sei que todas essas pessoas que conversam comigo, elas sempre trazem a mesma história. Olha, eu vi um vídeo de uma pessoa que falou isso, que falou aquilo, eu vi uma assessoria, aqui ó, aqui ó, eu vou contar a história pra vocês da assessoria. Eu vi uma pessoa que me disse tal coisa, o amigo do amigo, é sempre a mesma história. As pessoas acreditam naquilo que tá sendo falado, naquilo que tá sendo vendido, gastam dinheiro com aquilo que tá sendo falado e aquilo que tá sendo vendido, contam história na imigração e na hora que dá tudo errado, eles ligam pra gente poder falar assim, olha, o que dá pra fazer pra consertar? Às vezes não dá pra fazer nada, porque eu já disse pra vocês, eu gosto muito de pedir todo o histórico da imigração, eu gosto muito de saber o que tá acontecendo, eu gosto muito de saber o que tá por trás daquela história. Então a primeira coisa que eu faço quando um cliente entra em contato conosco, pegar uma autorização dele, ele faz uma procuração, nós mandamos essa procuração para o consulado, pedindo todas as informações da imigração em nome dessa pessoa. E quando chega pra gente, às vezes chega bastante coisa que nem a pessoa imaginava que ela tinha ali. Então vamos lá, eu vou contar essa história aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia disso, e eu vou deixar aqui no link da descrição alguns links de histórias que têm acontecido recentemente, pessoas invadindo fronteira, 3 mil crianças brasileiras passando ilegais pela fronteira, pra família tentar entrar junto, é uma série de coisas que a gente tem visto aqui, e que eu tenho feito esses vídeos especificamente pra alertar as pessoas. Não façam. Não existe hoje mais espaço pra que essas pessoas entrem e fiquem ilegais dentro dos Estados Unidos, estão fazendo deportação fast tracking, estão fazendo uma série de outras medidas pra criar realmente as barreiras pras pessoas entrarem. Então cada vez mais fica sendo arriscado, inclusive pra vida dessas pessoas que acabam cometendo essa atrocidade consigo mesmo. Então pensem, planejem, não invadam, não façam dessa forma. Vou contar essa história aqui pra vocês, pra vocês verem que nos outros vídeos as pessoas disseram, não, Daniel, mas esse daí caiu porque ele foi burro, ah, esse aqui caiu porque ele foi idiota, esse aqui caiu porque ele quis mentir na hora que ele fez. Esse caso aqui é um caso totalmente atípico. Eu conversei com essas pessoas aqui há mais ou menos uns 30, 40 dias, mandei um e-mail pra eles na semana passada, pedi autorização pra contar a história deles, obviamente não vou falar o nome deles porque ele não interessa pra ninguém e eles não querem essa exposição, mas todo o resto aqui, inclusive a cidade de onde eles saíram, tá aqui. Eu fiz um relatório super completo da história inteira pra vocês entenderem. Vamos lá. Trata-se de um casal com dois filhos que moram no Rio de Janeiro, numa cidade, na verdade, interior do Rio. No dia 6 de janeiro de 2021, ou seja, deste ano, o marido saiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021 em Orlando, pelo aeroporto de Orlando. Ele entrou com o visto de turismo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é a história que eles me contaram junto com a história que aparece no FOIA dele, tá? Que eu já falei pra vocês. É aquele documento que você pede junto à Embaixada dos Estados Unidos, você faz uma procuração para o advogado fazer essa solicitação no seu nome, você junta essa procuração e faz a solicitação do Freedom of Information Act. Quando ele entrou nos Estados Unidos, ele disse, isso tá no FOIA, que trazia 8 mil dólares em dinheiro mais cartão de crédito, que ele iria pra uma exposição que estava tendo de surf, que se chama Surf Expo, que aconteceria no dia 8 de janeiro no OCC, eu imagino que deve ser no Warrant Convention Center de Orlando, que é OCC Orlando. Ele ficaria 12 dias em Orlando, ele apresenta, inclusive existe cópia no FOIA da reserva do hotel onde ele estava, não interessa o nome do hotel também, não faz a menor diferença, e ele entrou, ele foi autorizado a entrar, ele entrou com o visto B2 dele. Foi em Orlando, ficou ali os dias e tudo certo. Porém, aí encerra o FOIA e encerra a história dele. Mas na verdade, ele tinha a intenção de ficar nos Estados Unidos. E nesses dias seguintes, ele fez o aluguel de uma casa, ele fez a compra de um carro, ele fez transferências do Brasil para os Estados Unidos, através de operadoras de câmbio e de diversas outras formas, colocou dinheiro na conta dele, fez a compra de um carro, fez o aluguel da casa dele, comprou algumas coisas pra casa dele, tudo certinho. Aí, no dia 18 de março, ou seja, ele chegou no dia 6 de janeiro, fevereiro, março, ou seja, dois meses e 12 dias depois, a esposa com as duas crianças chegaram nos Estados Unidos, também no aeroporto de Orlando. O marido tinha combinado de ficar esperando a esposa do lado de fora do aeroporto, dentro do carro, no estacionamento, na frente da área de desembarque. Um filho menino de 13 anos e uma filha menina de 9 anos. E a esposa? Eles desceram em Orlando, na hora da imigração falaram que traziam 7.500 dólares em dinheiro, mais alguns cartões de crédito, que eles iriam passar 15 dias a passeio, que iriam na Disney com os dois filhos. Apenas a esposa e os dois filhos. Eles não perguntaram, não falaram que o marido estava dentro dos Estados Unidos, porque ele falou que ia ficar 12 dias e não saiu. Ele veio, na verdade, com a intenção de permanecer. Mas ele contou aquela velha historinha. Vou ficar 12 dias e volto. Eles também tinham reserva num hotel pra 15 dias, e essas reservas de hotel aparecem também no foia deles. Nós pedimos foia de todos, né? Do marido, da esposa, pra saber o que tinha ali, porque cada um foi pego em momentos diferentes. Ou a gente pegou, na esposa, ou a gente pegou o passaporte da esposa, das crianças e os levou para a salinha. Na salinha eles fizeram diversas perguntas. Eu anotei aqui diversas perguntas aqui e lá. O foia tem diversas perguntas ali. E eles ficaram muito tempo, muitas horas mesmo. Eles fizeram... As primeiras perguntas foram relacionadas ao que eles iam fazer. E elas confirmaram. Vamos fazer turismo, vamos no parque, vamos tal dia, vamos fazer compra, vamos isso, vamos aquilo. E aí eles começaram a fazer perguntas relacionadas ao marido. Ué, mas você veio só você e as crianças? Cadê o seu marido? Ah, o meu marido ficou trabalhando. Isso tá escrito no foia delas. Ela diz que o marido ficou trabalhando. Mas não tá dizendo onde, né? Ela diz que o marido ficou trabalhando. E aí eles começaram a insistir e insistir e insistir e insistir isso. Até que a esposa acabou confessando e dizendo Olha, meu marido veio, ficou aqui. Ele tá aguardando a gente porque ele veio ver algumas coisas da feira. Ele veio comprar produtos pra vender nas nossas lojas do Brasil. Que vendia produtos relacionados à praia, surf, esse tipo de coisa. Aí o agente pediu pra olhar o celular da moça. E ela teve que abrir. Óbvio. Ali, como eu já falei pra vocês, já expliquei diversas vezes pra vocês. Ali é uma área de segurança nacional. É uma área onde eles têm ali a soberania de fazer o que eles quiserem. Ah, não quero mostrar no celular. Não vou desbloquear. Não vou fazer. Você só vai ter mais dor de cabeça se você fizer isso. Não brigue com o agente. Não discuta com o agente. Não bata de frente com o agente. Não crie problema com o agente. Ou a gente tá ali pra fazer o trabalho dele. Ele vai fazer o trabalho dele. E às vezes, ele vai apertar a pessoa pra que ela acabe falando o que ele quer. E muitas vezes até ele já tem aquela informação. Ele só precisa que a pessoa confirme. E aí ele pediu o celular dela e acabou achando diversas mensagens do marido. Que estão todas no FOIA, inclusive, marcando. De buscar no aeroporto. Tinha mensagens ali falando sobre o aluguel da casa. Com fotos da casa. Mostrando a foto da casa pra esposa e tudo mais. Aí a esposa ainda falou. Dizendo que ele estava ali. Porque ele estava vendo essa questão dos negócios dele. Mas que ele voltaria depois de 15 dias com a família inteira pro Brasil. Porque ela já tinha, inclusive, a passagem do retorno. E tinha reserva de hotel de 15 dias. Mas ele, obviamente, sabia que isso não era verdade. Ela explicou novamente que eles tinham uma loja no Brasil. Que vendia produtos de praia. E que ele estava mandando esses produtos para que fossem colocados na loja de praia. Aí ficou confuso. Porque no FOIA, a imigração, o consulado, eles têm o direito de esconder alguns documentos. E eles escrevem ali, baseado no artigo tal, tal, da lei tal. Nós fechamos esse documento. Eles não mostram esse documento. Eles não mostram o que é. Às vezes é besteira. Às vezes é alguma coisa na qual eles estão fazendo algum tipo de investigação. E aí, dentre essas mensagens, eles pegaram outras coisas. Que eu vou chegar lá no final e vou contar pra vocês o que foi. Aí, o agente fez com que ela entrasse em contato com o marido. E foram, foi, o agente, ela, até onde o marido estava para pegar o marido e trazer junto pra dentro dessa linha. E aí eles foram juntos, voltaram pra dentro dessa linha e fizeram diversas perguntas. Juntos e às vezes separados. Às vezes só pra esposa, às vezes só pro marido. Às vezes pros dois juntos. E aí, tem tudo isso transcrito no FOIA dele. Fizeram diversas perguntas do que ele fez nesse tempo. Onde ele estava, se ele estava trabalhando. Você estava trabalhando, você estava trabalhando. Aí, o marido acabou confessando que a ideia era ficar em Orlando. Ficar nos Estados Unidos. E ele acabou dizendo que ele ficou ali, que ele alugou a casa, que ele comprou o carro. E acabou abrindo todo o jogo para o agente. Aí, o agente, obviamente, ele tinha que fazer isso, porque o marido estava dentro. A esposa e os filhos ainda não tinham entrado nos Estados Unidos. Mas o marido estava dentro dos Estados Unidos. Então, ele chamou o ICE. E aí foram dois agentes do ICE lá e conversaram com eles. Ficaram seis horas, a partir desse momento, lá dentro, aguardando as definições. Eles explicaram diversas coisas, explicou que tinha comprado, uma série de coisas e tudo mais. Aí, eles retiveram o passaporte do marido e deram para ele três dias. Para ele desocupar a casa, devolver tudo, vender tudo, resolver tudo e voltar para pegar o passaporte dele. Desde que ele comprasse uma passagem de saída naquele momento, já comprasse a passagem dele para três dias para poder sair dos Estados Unidos. Retiveram o passaporte dele e mandaram a esposa e os filhos de volta no voo seguinte, que saiu no dia seguinte só. O marido falou diversas coisas e aqui é o ponto onde eu quero falar para vocês. No foia dele, ali está dizendo que ele teve ajuda de duas pessoas. Duas pessoas que ofereceram para ele um serviço de assessoria. Essas duas pessoas são independentes. Cada um faz uma coisa, cada um fez um trabalho diferente para ele. Fala o valor que eles cobraram, não vem ao caso também. Fala o nome das pessoas, fala como conheceu, fala tudo. Canal do YouTube, e-mails de contato, mandou e-mails de contatos e tudo mais. Contou que um deles teria ajudado a arrumar um trabalho na construção civil mediante o pagamento de uma taxa para ajudar a arrumar esse trabalho. E que para o outro ele pagou uma assessoria que o ajudou a escolher a escola, a casa para os filhos comprar o carro financiado num lugar que era um parceiro dele e fazer outras etapas de tarefas do dia a dia que ele precisava para fazer a implantação de tudo o que ele precisava para a família dele poder vir posteriormente e se alojar em Orlando. Gente, percebem como foi criada todas as flores em volta do cenário para que tudo fosse perfeito? E não foi. Porque não existe a perfeição quando você pensa em fazer um negócio que já começa errado. A família sai, vem um antes, isso há 20 anos atrás era o que as pessoas faziam. E as pessoas hoje acham que está tudo certo, não tem tecnologia. As pessoas acham que eles não sabem que o marido está dentro dos Estados Unidos. As pessoas acham que na hora que você está pedindo ali o seu visto de turismo, que você pede para você, para sua esposa, para o seu filho, para o seu outro filho, para o seu outro filho, ali no sistema não fica nada registrado. As pessoas acham isso. Na hora que entra um, eles sabem onde estão os outros. Na hora que entram os outros, eles sabem que esse um está dentro dos Estados Unidos e eles sabem quanto tempo esse um está dentro dos Estados Unidos. Tudo hoje é confrontado. Contar história para a imigração é contar história para si mesmo. Só você vai acabar tendo problema com esse tipo de situação. Não faça. Hoje, nós estamos vivendo um caos por causa dessa crise na fronteira. Eu quero gravar um vídeo lá na frente para vocês, para mostrar o tamanho do problema que isso vem acontecendo. Aí, muita gente fala para mim, poxa, Daniel, mas tem a questão humanitária, porque tudo mais... Eu entendo que existe a questão humanitária, mas existe também uma questão de infraestrutura interna. Existe uma questão da infraestrutura da própria imigração. A imigração, ela não tem capacidade de processar tantos problemas simultâneos ao mesmo tempo. Essas pessoas que acabam entrando, elas vão ter um processo de deportação. E nesse processo em que elas acabam tendo, vai ter que ter toda uma estrutura jurídica, com juízes, com pessoas, com o pessoal do ICE, com os promotores do ICE, com os advogados e uma série de outras questões que envolvem isso. E essa demanda, ela acaba levando anos, muitos anos, e tumultuando os processos daquelas outras pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, aguardando uma definição legalmente. Ou seja, quem está fazendo o errado está tumultuando a vida de quem tentou fazer o certo. Quem está tentando estourar uma fronteira hoje, está tão absurda essa questão, que essas pessoas estão abatendo de uma forma tão violenta dentro da imigração, está tão tumultuada essa história, que elas acabam atrasando e protelando uma série de outras questões, de pessoas que estão querendo fazer da forma legal, da forma correta. Mas não tem gente suficiente para atender toda essa demanda de processos que estão acontecendo. Então, por favor, pensem nisso. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em, de repente, fazer alguma loucura dessa, de querer contar uma história, de querer entrar de qualquer jeito, de querer conseguir qualquer visto. Eu tenho recebido diversos e-mails de pessoas falando Ah, mas eu quero fazer o asilo político. Nós não fazemos esse tipo de processo. Nós não arrumamos emprego para ninguém dentro dos Estados Unidos. Isso é ilegal. Você oferecer uma venda casada de visto com emprego, isso é ilegal. E as pessoas continuam caindo nisso e fazendo isso. E eu continuo falando essa história para todo mundo para ver se, de repente, as pessoas conseguem entender que não é esse o caminho para se fazer. Faça. Quer achar um emprego nos Estados Unidos? Procura um headhunter, procura uma empresa especializada em empregos. Converse com o empregador. O empregador vai fazer o contato com o advogado de confiança dele. O empregador vai fazer a oferta do trabalho para você, se ele quiser contratar você. Esse é o caminho normal para você seguir. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Obrigado.